É isso mesmo, Tato. Caso de família na porta da delegacia de Umarama. A situação toda aconteceu no município de Cruzeiro do Oeste. Uma mulher de 49 anos de idade, que inclusive deu entrevista à nossa equipe de reportagem, ela disse que teve um problema com a irmã. Uma briga que aconteceu na casa da mãe, lá em Cruzeiro do Oeste. Tudo por conta de um relacionamento com um homem, com quem ela viveu durante 9 anos, e se separou. Depois da separação, ela descobriu que esse homem e a irmã dela já estavam ali trocando mensagens no celular. Já rolava alguma conversa ali, enquanto ele mantinha um relacionamento com essa vítima. Durante uma conversa com a irmã, depois que ela descobriu toda essa treta, todo esse furdulço, um furdulço pior aconteceu no quarto da mãe, onde a irmã dela, deitada na cama, recebeu. Então, essa mulher de 49 anos, e ali começou uma discussão. Depois da discussão, teve, era vaso voando pra lá e pra cá, arranhada, puxão de cabelo, tapa, um verdadeiro sururu do zóio virado. A irmã procurou a polícia primeiro. Depois, esta mulher que deu entrevista à nossa equipe de reportagem, também veio à delegacia. E hoje, terça-feira, ela passa por exame de lesão corporal no Instituto Médico Legal de Umarama. Nós conversamos com ela, como eu disse, acompanhei. A minha irmã veio de outra cidade, né, está morando na casa da minha mãe. Em Cruzeiro do Oeste. Isso, em Cruzeiro do Oeste. Aí ela acha que pode mandar na rua ela e minha mãe, meu marido, meu ex-marido tem medida protetiva, né, e vai lá do mesmo jeito na minha mãe, né. E eu fui buscar umas coisas na casa da minha mãe, aí ela acha que pode tudo, né. E como eu fui casada com um rapaz que ela namorou 15 dias, mas faz muitos anos, eu não sei se ela tem ciúme deles, né, do rapaz. E daí agora ela está com o meu ex-marido. E daí fica falando que se eu peitar ela ou fazer alguma coisa, que tem que ser uma pessoa que seja capetona para enfrentar ela, né. Bom, mas peraí, ela tomou o seu marido ou você se separou dela? Separou dele? Eu separei do meu marido. E ela foi lá e abraçou o menino? É, e está com o meu ex-marido. E vão se casar agora? Vão se casar. Mas você sabe se ela teve algum tipo de relacionamento com ele enquanto você vivia com ele? Trocava a mensagem por celular. Quer dizer, já estava rolando um paranauê ali? Sim. E você ficou sabendo quando? Fiquei sabendo uns 15 dias atrás. Mas você já tinha separado? Já. Quer dizer, na hora lá, então, você não ficou sabendo de nada? Não. Tá, e a sua irmã, quando você for conversar com ela, o que deu aí? Ela falou para mim que ia casar mesmo com o meu ex-marido e é tudo de propósito. De propósito? Não é porque ela ama ele, então? Não, de propósito. Porque eu tenho o áudio dele falando que me ama. Ah, e ela quer sacanear você? É. Mas daí, como é que fica esse negócio? E se acontecer de vocês morarem na mesma casa? Deus, me livre. Hã? Não quero, não. Não quero, não dá certo? Não, porque eu amo outra pessoa que eu estou hoje. Ah, você tem um relacionamento hoje? Tem, sim. Agora, e se ele falar assim, eu vou sair de lá e vou voltar para você? Não quero. Não volta? Não. Mesmo ele dizendo que te ama? Sim, não quero. Tá, agora, por que você veio no ML fazer o exame? Porque, como eu fiquei roxa, né? Os braços e as costas, tudo arranhada, eu vim fazer. Nessa briga, você teve uma briga com a sua irmã dentro da casa da sua mãe, então? Isso, dentro da casa da minha mãe. Rolou o que mais ali, parece que rolou vaso voando? Como é que é? Conta essa história aí. Taquei vaso na cabeça dela, nas costas dela, né? E a minha mãe veio apartar e eu falei para a minha mãe que não apartasse. E daí saí para o portão afora, né? Quando ela começou a me xingar de puta, vagabunda, contenta homem. E eu xinguei ela do mesmo nome, porque se eu sou, ela também é. Aí vocês entraram no suco? Aham. Quem apanhou mais? Ah, as duas. As duas vão por igual? Aham. Quem procurou a polícia? Ela. Ela veio primeiro? Ela veio primeiro. Mas de manhã eu fui de novo e já estava o boletim já feito. E agora você veio fazer o exame para a polícia resolver esse problema todo, né? Sim. Você quer distância dos dois? Sim, dos dois. Pois é, esse caso agora será investigado pela polícia civil, lá de Cruzeiro do Oeste, depois que o resultado do laudo do exame de lesão corporal for entregue ao delegado responsável pela investigação. As imagens aqui são de Alan Gabriel, eu sou Alex Miranda e você está comigo na Rede TV+.